Oiê, entrei assim ó, pum, de supetão, porque eu resolvi, achei uma internet por aqui, na realidade ó, tô num lugar diferente, eu tô na agência que a Marisa trabalha de novo, e vim aqui então, pra gente conversar, pra gente conseguir fazer nosso projeto 444, porque não tem o que nos derrube, gurias, quando a gente tem determinação de verdade, comprometimento com o que a gente faz, os obstáculos são só uma vontade, uma força que a gente tem, um impulso a mais pra realmente fazer as coisas e fazer acontecer, tô aqui comprometida contigo. Gurias, deixa eu explicar, porque tem um universo, gente, tem muita, muita gente nova, sejam muito bem-vindas aqui, aqui é um lugar de acolhimento, aqui é um lugar de incentivo, aqui é um lugar de pessoas que têm o mesmo propósito, de fazer dinheiro com os amigurumis, de aprimorar o seu conhecimento, de ir além e se tornar artesas realmente reconhecidas e lucrativas. Então sintam-se à vontade, nenhuma pergunta é boba, eu já disse isso e eu repito, todas as perguntas têm um fundamento. Se tu tem uma dúvida, o mais claro que tu tem a fazer, o mais certo que tu tem a fazer, é buscar tirar essa dúvida, tá? Então não te acanha, não fica com vergonha de fazer pergunta, mesmo que tu ache que ela é super básica, super simples, porque ela vai sim te ajudar a seguir adiante. Perguntas nos levam além, tá? E até porque muitas vezes a tua dúvida é a dúvida de alguém que nem sabia que tinha aquela dúvida. Então perguntem, perguntem e vamos conversar. Essa é uma live de mentoria gratuita, que eu venho toda semana aqui pra tirar as dúvidas. Aqui, a Ateliê Dari tá dizendo que gostaria de saber mais sobre identidade visual. Sim, Ateliê Dari, identidade visual é muito importante, porque identidade visual é a tua identidade de verdade, né? A identidade do teu ateliê é como tu vai te apresentar para o mundo, né? É a tua cara, é a expressão, é um resumo daquilo como tu te apresenta. Mas é sim um assunto extremamente vasto e rico, e eu tenho muita propriedade pra falar sobre ele, e eu tenho muita coisa pra dividir com vocês, porque eu trabalhei como profissão mesmo. Pra quem não sabe, eu sou designer, né? Trabalhava em agência de publicidade, trabalhava em agência de design especificamente, fazendo identidades visuais pra grandes empresas. Pequenas também, mas na maioria, grandes empresas não estão montando. Logomarca, cartela de cores, toda papelaria, cartão de visita, envelope, todas aquelas coisas de papelaria, fachada de loja, embalagem, né? Pra ir pra gôndola do supermercado mesmo. Então eu tenho propriedade pra falar e eu tô preparando já um falar, amigurumi, pra gente então ficar uma hora e meia, porque a gente sempre passa, né? Nunca é uma hora, uma hora e meia, quase duas, só falando sobre identidade visual. Então cola aqui com a gente, então a gente vai conversar a fundo sobre isso. Mas já te adianto que é sim fundamental pensar na identidade visual, e que pode ser muito mais simples do que tu parece se pensar no nosso mercado. Direcionado pra gente, não aquela coisa enorme que uma identidade visual pode ser, tá bom? Então nós vamos conversar sobre isso. Aqui, a Aline tá falando pra Bela que o square diminui o bichinho, a receita do ponto normal fica maior. Isso, Bela, eu não vi, isso, Aline, eu não vi a pergunta da Bela, mas provavelmente ela tá falando sobre a questão do ponto square e o ponto V. Pra quem não sabe, o ponto square é uma pega diferente da agulha que tu pega por cima do fio em vez de pegar por baixo, e o ponto da Aline é naturalmente assim. É um ponto muito lindo, só que ele sim altera o tamanho do amigurumi, só que ele só altera na vertical, ele não altera na horizontal. Então a peça vai continuar da mesma largura, mas ela vai achatar, vai ter uma proporção diferente, mas é um ponto muito, muito bonito e que diminui, inclusive, aquela volta, assim, vocês já perceberam? Que os pontos não ficam retinhos, eles vão indo assim, na diagonal. O ponto X, o ponto square, ele não elimina essa diagonal, mas deixa bem mais suave. Mas o ponto fica mais apertado e a peça fica mais achatadinha, assim, muda a proporção da peça. A Pereira Batista tá vendo qual os mais vendidos no momento? Depende, Pereira Batista, você tá perguntando das minhas peças, o Melvin e bonecas. O Melvin é o coelhinho aquele, eu vendi dois Melvin, os dois Melvins que eu fiz, as minhas clientes, e meu, eu quero, né? Eles eram clientes queridas, quem tá chegando agora não sabe, eu dificilmente aceito encomendas agora, só pra quem pode esperar sem ter data definida, né? Ah, eu quero essa peça. Ah, tudo bem, vou tecer, mas não tenho data pra te entregar. E ela diz, ok, tudo certo. Ou então, a pronta entrega, as peças que eu teço pra dos projetos da Fofolândia, né? E duas clientes antigas minhas bateram o olho no Melvin e disseram, eu quero, eu quero esse aqui. E aí, então, o Melvin vende super, super bem, é projeto exclusivo da Fofolândia deste mês. Como faz pra lavar o amigurumi? Pergunta a Mara. Depende do amigurumi. Mara, se o amigurumi é pensado pra ser lavado, como os meus projetos, a maioria deles são, e eu aviso quando eu desenvolvo eles, tá? Eu, na maioria das vezes, especialmente os que são destinados a bebês, eu penso em todos os detalhes pra que eles possam ser, inclusive, lavados na máquina e testados por mim, tá? Então, dá pra lavar na máquina se o projeto for pensado. Usa aqueles saquinhos de roupa delicada, no ciclo delicado, obviamente, né? Então, bota lá na máquina com sabão neutro, tranquilo, sem aquela centrifugação super forte, aí depois tira da máquina e não pode pendurar, assim, porque senão vai espichar e vai deformar a peça. Tem que botar ela como se fosse numa caminha. O que eu faço, eu tenho aqueles estendedores de parede que a gente puxa, assim, sanfonado, sabe? E aí eu boto, então, uma toalha, que aí faz como se fosse uma caminha mesmo pra ele, e deixo deitado ali. Não deixo no sol direto, né? Mas que pegue bastante calor e vento. E aí vou virando ele, assim, mais ou menos. Antes de botar ele ali estendido, eu abraço ele com a toalha, dou umas apertadinhas, assim, pra tirar um pouco da água, já ajudar a secar, e aí, então, eu deito ele naquela caminha. Mas tem peças que não podem ser lavadas, dependendo do material que for utilizado. A Princesa Rose, por exemplo, da Fofolândia, não é aconselhável lavar ela por conta do cabelo, por conta do vestido, que é feito com tecido, né? E o cabelo que tem uma lã é diferente, tem um penteado diferente, então não é aconselhado lavar. Aí seria só mesmo aquelas lavagens secas, com um sprayzinho, que tu vai e tira, assim. Mas como ela é feita pra meninas maiores, ou se for feita pra bebês, pra decorar a prateleira, não tem problema, tá? Então depende da peça. Tem peça que tem arame dentro, e aí também não é aconselhado lavar. Então depende muito da peça. Depende de amigurumi para amigurumi, mas tem essas situações, tá? Vamos mais uma etiquetinha aqui. A Ateliê Girasol tá perguntando, meu ponto é muito fechado e fica buracos, o que faço? Ateliê Girasol, pode ter algumas situações acontecendo aí, e a gente contempla todas elas em detalhes, com vídeo aula mostrando lá no Amigurumi Sem Segredos. Mas pode acontecer algumas coisas. Se teu ponto é apertado, e tu tá usando uma agulha que não é adequada pro teu ponto. Precisaria fazer um teste das agulhas, que eu explico com detalhes, né? Como eu falei, tintim por tintim como fazer, lá nas nossas aulas iniciais, lá nas nossas aulas dos princípios básicos do crochê espiral, que serve pra todo o crochê, na realidade, né? Mas então pode ser a agulha errada, e pode ser também um truque de laçada, a maneira de fazer a laçada. Pode ser mais uma coisa que eu lembrei aqui. A agulha errada, não só no tamanho da agulha, mas no tipo de agulha. Eu tô sem as minhas agulhas aqui, porque eu não tô no ateliê, obviamente, mas se eu pudesse, eu te mostraria isso agora, porque a cabeça da agulha influencia. E tem agulhas que não são adequadas pra fazer amigurumi, porque elas têm a cabeça mais gordinha. Inclusive, as da Colts Corrente, eu não gosto dela. A agulha é muito boa. Eu tenho uma 1,75, a pega dela é super boa, ela desliza muito bem, mas a cabeça dela é gorda. E aí, então, ela faz realmente notecer um buraco. Então, eu não aconselho pra amigurumi. Pra fazer vestuário, pra fazer qualquer outra peça, decoração e tudo mais, funciona super bem. Mas pra amigurumi, não, tá? E aí tem outra da... Como é que é o nome? Da Knit Pro. Aquela de madeira linda. Quando saiu aqui, apareceu aqui no Brasil, eu fui correr, eu me encomendei, não armaria nenhuma pra mim. Mas ela tem a cabeça muito pontuda. E aí, na hora de puxar, você tem que fazer uma laçada, assim, que também abre buraco, tá? Então, precisa ficar atenta. Eu gosto muito da agulha da Clover, que é realmente sensacional. Ela desliza demais, ela é super leve. E a cabeça é fechadinha. A agulha da Círculo também. Tanto a Soft, quanto a de bambu. É uma das minhas queridinhas, a de bambu, que tem um preço super acessível. E a de alumínio também. Só que a de alumínio, eu não aconselho fazer a migurumi com ela, porque a pega dela é muito ruim e vai cansando, né? A gente tem que fazer realmente o ponto apertado. Então, pode ser alguma dessas coisas aí que estão te atrapalhando e fazendo os buraquinhos. lá no migurumi sem segredos, gurias, se vocês têm esses problemas, tem sim aula falando da agulha ideal, falando das ferramentas, essas diferenças entre as agulhas e como fazer o teste da agulha para encontrar a agulha ideal, a numeração ideal da agulha para ti e para aquele projeto específico que você está fazendo, tá? Isso é técnica, isso é conhecimento que dá sim para resolver de uma maneira bem simples. Vamos ver aqui, perguntas ao vivo. A Aninha, o meu ponto X desde que comecei e não consigo fazer o V. Sim, Aninha, é uma coisa natural, tem muita gente que faz naturalmente, eu tenho que forçar para fazer o ponto X, é realmente um esforço para mim e o meu ponto fica super, super duro, né? Mas é uma coisa natural. A Aline também, a Aline é aluna do Amigo do Me Sem Segredos e ela se assustou quando viu o vídeo, disse, ai, meu ponto não é assim, é errado, eu disse, não, guria, é uma benção que o teu ponto é lindíssimo. Muita gente se esforça para fazer uma coisa que para ti é natural. A crochê da Elisa artesanato também está dizendo que só trabalha com ponto square que ama. Sim, é paixão, né? Eu já tentei algumas peças me forçar, mas eu sempre esqueço, quando estou na metade que eu me lembro, ai, eu ia fazer com square, porque para mim é natural o ponto V, mas eu acho realmente lindo. Amigos da Vânia, sou de Ribeirão Preto, te conheci há pouco tempo, mas estou amando as dicas, já mudei minha maneira de falar e quero fazer dinheiro com amigurumi, gratidão. Maravilhoso, Vânia, é isso mesmo, aquela, né, aquela chavinha, assim, da gente se dedicar, da gente decidir o que a gente quer, porque para quem não sabe o destino, qualquer caminho serve, né? Então a gente precisa saber aonde a gente quer chegar e tu determinar isso que tu quer fazer dinheiro com os amigurumis já é o primeiro passo, como tu setar o teu GPS para tu então seguir no teu destino, seguindo, né, sabendo aonde tu vai andar, em que caminho tu vai cruzar, em que rua tu vai entrar, né, qual é o próximo passo que tu vai dar. E essa questão da gente não dizer eu vou ganhar dinheiro com os amigurumis, também faz toda a diferença. A gente dizer eu vou fazer dinheiro com os amigurumis, porque a gente faz esse dinheiro com as nossas mãos. Ganhar dinheiro é tu encontrar alguém na rua e a pessoa vir lá e tirar uma nota e te entregar, olha aí, toma 50 reais para ti. Isso é ganhar dinheiro. Fazer dinheiro é com trabalho, é com intenção, é com determinação. É isso mesmo, parabéns. Aqui, casal contra o câncer. Para crianças pequenas não bebês, você acha seguro olhos com trava ou melhor tecer bordar. Para crianças pequenas que não são bebês, depende da idade da criança e depende do olho de segurança, tá? Até para arrimar. Mas o que acontece? O olho de segurança ele é seguro quando ele é bem feito. eu já vi travas que soltam, né? Então, se é uma criança pequena, tipo de 2 anos, que ainda leva as coisas à boca, eu prefiro bordar, tá? Mas se é uma criança maior, 3, 4, que vai só brincar com a peça, tudo certo. Pode usar o olho de segurança, mas testa. Testa se a trava não solta. Tenta tu puxar. Faz força de verdade, tá? E aí, se ela funcionar, se ela não destravar, tudo certo. Eu gosto de comprar as da Círculo, eu não gosto de comprar as que vêm lá do AliExpress. São bem mais baratas? São. Mas a segurança do meu cliente está em primeiro lugar, ainda mais que são crianças, gurias. Eu não gosto de botar nada em risco, especialmente a vida de uma criança. Eu não quero, né? A minha marca é relacionada a um acidente grave desse. Então, precisa testar. Tem maneiras também que eu já vi artesãs usando, que é esquentar a ponta de uma faca, né? A lateral de uma faca. e então vir e derreter ali algum isqueiro, derrete a ponta do olho de segurança e tal pra garantir que não vai sair. Eu prefiro comprar materiais de mais qualidade que eu tenho certeza que não vão soltar. Eu testo mesmo a trava segura, super segura e aí, então, eu uso a trava de segurança. Mas se for até dois, três anos de idade, eu prefiro bordar e as crianças e as mães também preferem, tá? Vamos ver aqui mais uma etiquetinha. A Arte Enlaçadas está perguntando Há algum produto específico que deva ser adquirido pra participar do Amigurumi Sem Segredos? Não tem nada diferente, nada mirabolante Arte Enlaçadas? São os mesmos materiais que provavelmente tu já tenha isso que tu faz crochê, tá? É a agulha de crochê, o fio, te aconselho a ter duas cores de fio pra poder já treinar as trocas de cores, né? A agulha de tapeceiro, tesoura, a fibra siliconada e a cola de silicone não é essencial, ajuda, mas não é essencial. Eu tô tentando puxar na memória aqui, tá? O lápis com borracha, vocês vão ver amanhã pra que que se usa um lápis com borracha, não é pra escrever e apagar a receita, não, tá? E que ajuda também, é opcional, mas ajuda bastante, tá? Mas esses são os materiais básicos, não tem absolutamente nada de mirabolante no Amigurumi Sem Segredos, tá? É pra vocês usarem o que vocês têm em casa. Eu vou mostrar alguns outros materiais, mas que eles vão ser usados mais pra frente e alguns a gente nem usa no curso, mas eu venho e te apresento pra que tu conheça e então tu decida se tu quer trazer ele pra o teu dia a dia no teu ateliê, tá? Mas então os materiais são esses, básicos. Tu vai ter todos aí já, se tu já trabalha com crochê, tu já vai ter todos aí no teu ateliê ou na tua casa, tá? A Yara e Gino estão dizendo depois que te conheci estão mudando, ó, Yara. Maravilhosa, maravilhosa a tua determinação, né, de mudar o pensamento, de mudar a tua direção, porque, gurias, não adianta a gente dizer e repetir por aí que, ai, ninguém valoriza, ai, porque as pessoas não valorizam, ai, acham caro e a gente seguir nesse fluxo, assim, nesse embalo e aí, ó, boiando com a maré, deixa a vida me levar, a vida leva eu. A mudança acontece a partir da gente, a partir da nossa postura, a partir das nossas escolhas, a partir da nossa determinação, quando a gente se determina a fazer uma coisa, como não deixar o ciclone impedir a tua life, no caso, né, como não deixar uma pessoa que disse que o teu produto tá caro, te fazer questionar se tá realmente caro ou se tu tá no mercado certo, o conhecimento te dá isso, gurias, o conhecimento te bota adiante porque tu sabe o que tu tá fazendo, tu sabe que tu escolheu a peça certa, tu sabe que tu precificou de uma maneira correta, tu sabe o quanto tu estudou pra fazer aquilo e ai, tu tem o conhecimento que aquela pessoa que disse que tá caro, ela não é o teu público e tem sim bastante público pra comprar de ti, é só saber te posicionar, tá, e te apresentar da maneira correta e ter dentro de ti aquela confiança e aquela segurança daquilo que tu tá fazendo, lembra que a gente conversou sobre a síndrome da impostora? Pois então, a síndrome da impostora te impede, te impede de ir adiante porque no primeiro why que alguém disser, tu treme na base e ai a insegurança aparece e ai a pessoa sente e tu mesma já te retrai, muitas vezes antes mesmo da pessoa perceber a tua segurança, tu já te retrai, tu já recolhe a tua peça, bota na tua bolsa e vai te embora, então, o conhecimento te liberta nessa situação. A Noda volta perguntando, Oi Mari, por quanto tempo eu posso acessar o curso? O curso tem acesso de um ano, um ano inteirinho, 12 meses, gurias, é um montão de tempo, eu sei que tem uma outra pergunta aqui, eu já vou responder e ai depois eu boto a etiqueta aqui, que pergunta quanto tempo de duração é o curso? Tu consegue fazer todos os módulos acompanhando, né, porque cada módulo é liberado, é liberado um módulo por semana, tá, no comecinho são mais módulos que são liberados porque eles são interligados, o conhecimento, mas depois, mais pra frente vão sendo liberados um módulo por semana e dá dois meses e meio, não chega a três meses, se tu acompanhar toda a semana, toda, entrou o módulo, tu faz, entrou o módulo, tu faz, entrou o módulo, tu faz, tá, como vocês estão vendo aí as histórias, a Bela contou a história dela, a Val contou a história dela, elas entraram na turma de abril, gurias, e já estão com todas aquelas peças prontas, já estão com toda o mindset delas diferente, tá, porque tem o meu acompanhamento, amanhã tu vai descobrir, mas eu já vou aqui, quem tá aqui comprometida de verdade aqui comigo, quem entra primeiro na turma tem a oportunidade de entrar pro meu grupo VIP, que chama BFFs Maricota, que BFFs em inglês é a sigla pra Best Friends Forever, né, que são as melhores amigas da Maricota, que então a gente faz live de mentoria, uma mentoria mesmo, porque é uma maneira que eu tenho de beneficiar aquelas que estão comprometidas, que foram as primeiras a entrar na turma, tá, e aí a gente tem desafios, e a gente tem lives exclusivas pra posicionamento profissional, e aí eu vou puxando pra que faça realmente toda a semana todos os módulos, pra que então tenha mais rápido, eu quero, lembra que a gente conversou sobre cortar caminho? É isso que eu quero com esse acompanhamento, mas tu tem todo o tempo do mundo, amanhã, a Thaís também vai contar a história dela, e a Thaís tá se formando, ela faz faculdade, e ela ficou receosa da questão de não poder acompanhar, ela deu prioridade pros desafios, e ela, pra não perder, né, o acompanhamento, realmente a mentoria, porque ela foi uma das primeiríssimas a entrar na turma de abril, e aí ela, então, tá fazendo os módulos aos poucos, porque ela tem a faculdade, tem os trabalhos dela, os projetos dela pra entregar, né, e ela girou a chavinha ali e agora ela tá realmente vendendo, ela não vendia crochê e começou a vender crochê agora, por conta do Amigurumi Sem Segredos, tem encomendas já, lista de espera, e ela tá fazendo os módulos aos poucos, porque ela sabe realmente que tem todo esse tempo pra fazer, ajustando ao tempo dela, tá, então, é um ano de acesso, liberadão, e acesso não só à plataforma, mas acesso a mim também, porque eu respondo todas as dúvidas, quem entrar depois e não tiver, né, o benefício de entrar no BFFs, tem lá na plataforma, a gente tem uma área exclusiva, nossa, só nossa, de conversa, que eu respondo todas as perguntas que estão lá na plataforma, seja relacionadas diretamente ao curso, aos módulos, às aulas, seja relacionado a posicionamento profissional, alguma outra dúvida que tem em relação à criação dos amigurus, tá, como foi o caso da Karina, ela espontaneamente também deu o depoimento dela em áudio, também vocês vão conhecer a história dela, a Karina Eluna lá de Portugal, e ela então tava escrevendo a primeira receita dela, tava com dúvida de como escrever a receita, me mandou um e-mail e a gente trocou várias ideias, eu aconselhei ela da melhor maneira pra ela, né, juntando, contando a minha experiência, os modos de se escrever aquela receita, e ela então adequou e criou o modo dela de escrever a receita e tá lá fazendo um tubarão lindo demais, tá, então acesso a mim, todo esse tempo de acesso ao curso tem acesso direto a mim também, square igual o ponto X, sim Priscila, square igual o ponto X, square é em inglês, né, é o nome do ponto em inglês, é o ponto X, sim, aqui crochê, arte amigurumi, tá perguntando, a receita da Vera Serelep, Serelep, enrolei a língua, só está disponível na Fofoland, já tem como comprar o PDF? só está disponível na Fofolandia, não é PDF, é um projeto, tá, um projeto completinho, com lista de materiais, com, como é que é o nome, é, paleta de cores, é, com vídeo aula, tem o PDF também, mas o PDF é só de apoio, então só Fofolandia, Fofolandia, provavelmente só em agosto, tá, a Jaina Arteira, eu já faço amigurumi, às vezes me arrisco em elaborar peças, mas não sei como consigo, pois não tenho a base e o entendimento de como elaborar as peças, isso é estranho, né, não vejo a hora de entender, sim, Jaina, é estranho justamente porque a gente consegue fazer, mas não sabe como fazer e fica naquelas, eu passei por isso, passei por isso e é por isso que eu estou aqui hoje, porque eu não quero que tu passe por isso, eu não quero que vocês passem por isso, e essa base é o que te dá realmente entendimento, foi isso que deu entendimento pra Roberta, foi isso que deu entendimento pra Michelle, foi isso que mudou o jogo da Bela, foi isso que fez a Sheila fazer o ateliê dela com marca, com encomendas pra todo o Brasil, foi isso que fez a Thais quebrar a trava de vender crochê, ela já vendia tricô, mas recusava a encomenda de crochê porque ela se sentia travada, porque não tinha o conhecimento, tá, então com certeza vai virar um jogo pra ti também, quando tu entender, quando tu tiver a base, quando tu tiver os fundamentos, entender os princípios, como que as coisas se acontecem, né, no crochê espiral, e aí tu já tem essa, essa, esse, né, não sei nem como dizer, mas tu já tem isso dentro de ti de criar, quando tu tiver essa base, guria, ninguém te segura, ninguém te segura de verdade, vai ser sensacional e eu quero ver as tuas criações. Vou mais uma etiquetinha aqui, vamos ver, aqui é a Ana Carolina, Oi Mari, tire uma dúvida no Amigurumi sem segredos, você ensina a costurar as peças? Sim, ensino sim, Ana Carolina, ensino com técnica e uma técnica simples, é simples mesmo porque a gente não tem tempo pra passar por todo método em um workshop, em um único encontro, tá, mas eu ensino sim a costurar as peças de uma maneira bem, bem simples e certeira, mas costura, gurias, não é só técnica, como tudo em Amigurumi, nada é só técnica, é muito prática, mas quando tu tem a técnica, a prática se torna mais prazerosa, mais fácil e a cada vez que tu faz, ainda mais certeira, é um lema que a gente tem aqui na família e que já me acompanha há mais tempo, sabe, né, que a gente vem pro nosso filho e quando ele desde pequenininho andava de bike, de moto e tal e aí diz, ah, mas é difícil, sim, você consegue fazer coisas difíceis e quanto mais você treina, aí a gente para e aí ele responde, melhor a gente fica, então eu digo pra vocês aqui agora, quanto mais a gente treina, melhor a gente fica e quanto mais técnica a gente tem, mais fácil de ficar melhor, mais rápido de ficar melhor e mais certeiro fica melhor, tá, então sim, ensino sim, mandei fazer uma tag com instruções de lavagem no verso, perfeito, com certeza isso ajuda muito, é sensacional, eu não tenho tag de lavagem, eu converso realmente com as minhas clientes, né, e nessa live que a gente conversou sobre, que nessa aula que está disponível agora, liberada, sobre as negociações, eu conto um pouco, né, como é que funciona esse processo de vendas, mas como é que funciona essa negociação, né, e isso envolve no conversar, depois que a gente faz essa negociação eu acabo virando amiga das clientes e a gente tem essa proximidade, eu ensino elas a fazer, a lavagem, dou tranquilidade, ela fica tranquila, que assim, funciona super bem e tal, então a gente conversa, mas a tag é excelente e mostra bastante profissionalismo também. A Ellen está dizendo, minha filha quer muito entrar para o meu grume sem segredos, mas é canhota, tenho medo de não dar. Ellen, eu tenho alunas canhotas já, que se deram bem, porque eu tenho um truque lá, que eu ensino como fazer, para conseguir enxergar, e essas minhas duas alunas conseguiram sim fazer, fazer, usando essa técnica, esse truque, elas conseguiram fazer, tá? Mas aí qualquer coisa, tu conversa comigo, que a gente dá um jeito, tá? O legal é que ela está querendo fazer, que ela está querendo conhecimento, e assim, estruturado dessa maneira, olha, várias pessoas já me deram depoimento, já me deram, já me contaram, já fizeram vários outros cursos e não encontraram o conteúdo organizado dessa forma, assim, e eu não quero que ela fique de fora, mas tem sim como ela aprender, porque eu já tenho dois casos de alunas canhotas que conseguiram aprender mesmo sem eu ser canhota, tá? Fica bem tranquila. Olá, quero muito aprender a fazer as minhas próprias receitas, tem alguma dica? Por onde devo começar, Cássia? Com base, princípios e fundamentos, como a gente estava falando agora, tá? É o conhecimento, é entender como as coisas funcionam, entender os porquês de cada coisa, é o que vai te libertar pra criar as tuas peças, é o que vai te dar segurança, porque não adianta eu querer criar uma peça se eu não sei como eu consigo fazer aquela forma, se eu não sei o efeito de um aumento, de uma diminuição, se eu não sei qual é o efeito que vai dar eu pegando numa alça, na outra, por cima, por baixo, do avesso, do lado direito, entende? Então tu precisa entender os porquês, o porquê colocar aquela diminuição naquela hora, o porquê fazer aquele aumento naquele momento, né? O porquê usar aquele fio, o porquê usar aquela agulha, o porquê, os porquês que as coisas acontecem, tá? O porquê que as coisas são feitas daquela maneira. Então, essa é a questão, tá? Isso é que vai te libertar pra criar as tuas próprias receitas e isso tem completamente explicadinho, organizado, princípio, meio e fim, lá no Amigurumi Sem Segredos. Vamos ver mais uma aqui. Como desenvolver uma peça pelo desenho que você fez, saber quando aumentar, diminuir ou crescer? É o conhecimento, de novo, gurias? 90% das perguntas se resumem em conhecimento, em entender a técnica, é só entendendo a técnica que tu vai conseguir fazer. O que acontece, tá? Vamos puxar um pouco pro lado da culinária que eu acho que todo mundo tem referência em relação a isso. Eu fazer um bolo, eu consigo seguir aquela receita de bolo, né? Que tem os ingredientes, tem os passos e tudo mais que precisa, da maneira que precisa botar, o que vai antes, o que vai depois, como é que mistura, quanto tempo, quanto tempo vai no forno, qual é a temperatura e tal. Tranquilo, eu posso fazer praticamente qualquer bolo, não é bem assim, né? Se for de confeitaria, não é tão simples assim. Mas pra eu criar uma receita de bolo, aí muda completamente de figura. Eu preciso entender de muitas coisas. Se eu vou fazer um bolo de chocolate, por exemplo, e eu quero usar o cacau alcalino, né? Porque tem um tipo de cacau alcalino que inclusive é o que meu filho toma no leite, o cacau alcalino não pode ser usado com bicarbonato como fermento. Tem que ser usado aquele fermento químico normal pra bolo, tá? Porque tem gente que usa o bicarbonato com vinagre pra usar no lugar do fermento que deixa o bolo fofinho, mas se tu usar o cacau alcalino vai ficar amargo e ácido o bolo, vai ficar com gosto metálico. Só que como é que eu vou saber disso se eu não estudar os ingredientes, se eu não estudar a química dos ingredientes e a reação de um com o outro? Não tem como, eu preciso entender o porquê daquilo, né? Quais são as particularidades de cada um deles? O porquê de botar o fogo alto, o porquê de botar o fogo baixo, o porquê de ligar o gratinador ou não, tá? E a mesma coisa acontece com os amigurumis. A única maneira de tu conseguir tecer uma peça a partir do teu desenho, onde saber onde aumentar, onde diminuir, o que fazer, onde é que botar troca de cores, qual troca de cores tu vai usar, é tu tendo esse conhecimento entendendo o porquê de cada coisa, tá? Aí tu consegue, ó, frouxinho fazer, tá? Consegue fazer, inclusive, cálculos de centímetros, de quantas carreiras tu tem que fazer se tu tiver o conhecimento. Sem conhecimento, só no olho, só no tato, eu acho bem complicado, bem frustrante, inclusive, porque, né, tu não entende como é que tu vai fazer. Por exemplo, tu tem o desenho da cabecinha, como é que tu vai dar aquele formato naquele pescoço se tu não sabe o que que faz aquilo. Fica muito difícil, tá? Então, é o conhecimento, gurias. A Paula Belo Crochê, nunca fiz amigurumi, sou ansiosa, quero ver a peça pronta logo. Como ter paciência para fazer amigurumi e quanto tempo leva para fazer? Sei que depende da peça, mas é possível fazer amigurumi em um dia? Com certeza, Paula! Dá para fazer mais de um amigurumi em um dia, inclusive, tá? O Tony dá tranquilamente para fazer, o gatinho dá para fazer, o Doug dá para fazer, eu queria ter aqueles aqui para mostrar, mas eu não estou em casa, mas as receitas do amigurumi sem segredos dá sim para fazer em um dia quando tu tem conhecimento, tá? Depende da receita e depende da tua intimidade com a peça. Tem peças ainda mais simples que podem ser feitas em o coração, o coração que é a primeira receita que a gente tece, varal de bolinhas, né, que foi um dos desafios das BFFs para treinar a bolinha e entender os princípios, com certeza dá, mas olha só, a questão assim, dos amigurumis em relação a peças de vestuário, eles são muito mais rápidos de fazer, eu sei, porque eu faço peças de vestuário para mim também, faço blusa, faço vestido e tudo mais e os amigurumis são muito mais rápidos, uma blusa, tu fica uma semana tecendo uma blusa e um amigurumi, com certeza, tranquilamente, tu termina em um dia, obviamente, depende da quantidade de horas que tu for dedicar para essa peça, se tu vai tecendo as horas vagas, 5 minutinhos, 30 minutinhos, não tem como ficar pronto num dia, mas dá sim, com certeza, é muito mais rápido de tecer qualquer outra peça de crochê, tranquilamente, e ó, quando tu começar a tecer e começar a ver o bichinho se formando, né, as peças dele, as partes dele, ah, te tecer uma perna, beleza, tecer uma perna, agora eu vou tecer a outra e eu vou juntar para daí, então eu vou fazer o corpinho dele, tu vê ele nascendo, tu vê ele se formando ali, não é questão de paciência, é questão de eu quero mais, eu quero ver ele crescendo, eu quero ver ele se formando até a ponto de tu juntar as orelhinhas, se for um bichinho, no caso do Tony, por exemplo, botar as orelhinhas, botar aquele focinho de bebezinho nele e bordar os olhinhos, fica naquela coisa assim, te dá um gás para fazer mais e tu vê ele finalmente prontinho ali, feito pelas tuas mãos, te olhando e gerando muito, muito amor para quem for ser presenteado por ele, é gratificante gratificante de uma maneira assim, que o tempo vira outro, vira, 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 é diferente, é outra dimensão, por isso que eu digo mundo amigromístico, quando a gente entra nele é difícil de sair porque as sensações são realmente maravilhosas, eu estou amando, beijo e coraçãozinho subindo aqui, amor para vocês.